Cinema, samba e caipirinha marcaram a noite desta quarta-feira no Festival de Cinema Latino de Chicago. Foi uma festa temática sobre o Brasil que contou com a exibição do filme Não se Pode Viver Sem Amor, dirigido pelo cineasta Jorge Durante. Você acha que ele quer me ver? Claro que ele quer. O terceiro longa-metragem do diretor chileno, estabelecido há mais de 30 anos no Brasil, aborda a necessidade do ser humano de amar e ser amado. O filme conta histórias paralelas de pessoas que buscam companhia para passar datas especiais, como o Natal e o Ano Novo. Eu quero ter filho contigo. Tu consegue a tua grana que eu vou embora com você. Depois da exibição do longa, o samba agitou a noite brasileira no festival. Além da música, a gastronomia também marcou a festa. Picanha, linguiça e caipirinha fizeram sucesso com o público presente. Como não podia ser diferente, a decoração também era verde e amarela. O Festival de Cinema Latino de Chicago vai até o próximo dia 14.